Especial, meu querido André. Temos uma convidada mais do que especial. Eu sei que ela bate um bolão. Tem muito estilo. Então vamos tentar chamar junto. Posso chamar fazendo TikTok? Vai você, vai. Vem então ela. Ludmilla! Boa! Eu só quero é ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem, 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 vem. Quando toca essa daqui, ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o tango Oh, o funk chegou Respeita, cara Oh, favela chegou Vai jogando, vai jogando Jogando pra trás Vai Empina, empina, empina Joga esse mundo pra cima Empina Jogando Empina, empina, empina Joga esse mundo pra cima Empina Jogando Quando toca essa daqui, ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o vídeo, o baile pega fogo E sai dominando na palma da longeira Oh, o funk chegou Respeita Oh, a bela chegou Vai jogando pra trás 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 Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima e quina Jogando o bumbum Jogando o bumbum Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Jogando o bumbum Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Jogando o bumbum Mãe, 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 mãe. Quem gostou faz barulho. Boa noite, São Paulo. Eu acabei de receber aqui no fone que tá liberado mexer a mão, hein, gente. Pode bater palma pelo menos. Pode ficar sentado, mas pode bater palma, viu? Pode levantar da cadeira também se quiser. Recebi aqui no ponto, tá liberado. Tô muito feliz de estar aqui numa noite tão importante pra todos vocês hoje. Obrigado pela participação de geral. E vambora curtir o funk. Let's go! Gostei, já comecei a gostar aqui, hein? É isso, é! Quem sabe, canta aí! Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama pra vendinha um real É isso, garota, é isso! Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama pra vendinha um real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha vó já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha vó já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Caralho, tô vendo tudo girando Sou porra louca, mas também sou dedicada Em casa não falta nada Trabalho pra estudar Eu tenho arma de pipa voada Minha vizinha fala, fala e não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Não me perturba, vou tacar fome Mas o que é pra não ficar maluca Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama pra vendinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama pra vendinha um real Fiquei loucona, chapadona Só camarola, tá ruim Fiquei loucona, chapadona Só camarola, tá ruim Fiquei loucona, chapadona Tá começando a melhorar Tá começando a melhorar, isso aí Tá começando a melhorar Mais um, hein Tá, entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí Só não precisa falar Eu te amo Quando a gente tava junto Você só vacilava Agora tá ligando essa hora pra dizer Quem sabe, canta aí Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quero piogar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Só mentirosa Nem chega de gracinha Querendo me enganar Saudade porra nenhuma Deixa de história Manda mensagizinha Querendo me encontrar Amava porra nenhuma Não dá que me empalhe Sua amiga vai só bebe Eu vou de um bloco A canção dela quase caiu Ela devagar Rombola Eu mando em fome Eu falo que não é bebe Eu falo que nós é teu Quando eu Olha que você anda Você lembra que você não me manda I just love it Mistrói sua bunda Cê move No dia daqui No dia de chove Então eu sou bom De outro dia X9 Se eu roubo o marrom Que a minha luz É do verão Meu coração Somente quando te ama Quando a gente Tava junto Você Só vacilar Agora tá ligando Essa hora Pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer transar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer Amava nada Bravo Bravo Boa nenhuma 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 Aí começou a ficar bom o negócio O pessoal lá atrás levantou Estão chegando aqui pra frente Agora serve uma dose de tequila Pra esse pessoal aqui na frente Gente, vai ver? Dá uma soltada nesse músculo Na musculação Vamos de socadona agora Quem souber fazer o TikTok Pode fazer aí embaixo Vambora, Bianca Você sabe Puxa o bonde dessa mesa Levanta aí nessa mesa Puxa o bonde dessa mesa Vai Vai Missa nega Toma na mascara Sexta no linda Palma da mão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Olha só que chegou, bebê Atrapada no divino Hoje eu vou botar pra bebê Joga tudo nesse clima Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, soca, dona Toma, sozenta, dona Toma, sozenta, dona Toma, sozenta, dona Toma, sozenta, dona Toma, toma Toma, toma Ponce de lá, tu ponce de lá, chi ponce de lá 4 Sexta, luna, conta, tiena, pacheotá panta dansor Hemi que jump pop, bamba, mja, jump pop Hemi que jump, 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 e que jump pop Hemi que jump, 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 job, jump Hemi que jump Moving o body Hey, Miami Outta este ba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toma, toma. Só senta, dona. Toma, toma, toma. Tem que dar uma sentada. 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 Toma, toma. É regalina jameca. Toma, toma. Sexy no menina. Toma, toma. É regalina candada. Toma, toma. Com guai no pirandana. Obrigado, gente! Um beijo! Boa, mais palmas aí pra Ludmilla também. Palmas pra todo mundo. Agora deu uma animada. Olha o tanto de gente em pedra. Deu uma agitada aqui. A galera foi se soltando. Obrigado. Então, pra fechar essa noite com chave de ouro, eu convido pra cá, novamente ela, Ludmilla! Boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Beijo, pai. Voltei, Fred. Voltei. Aproveitar que tá todo mundo em pé, né? Vou puxar uma música aqui. Vai que... Vai que rola. Solta, Castilhol. Eu te amava, não posso negar. Também sofria, não posso mentir. Agora sou eu que não te quero mais aqui. Aprendi a viver sem você. Superei a ilusão que eu tinha. Agora tô livre e solta, é na pista. Se não for amanhã, eu não vou voltar. Agora tu vai ver o que é sofrer. Vou te ensinar como se bota. Pra direita, vai. Quem sabe, vai. Desço empinando a bunda sua com a mão no cabelo. Desço empinando a bunda sua com a mão no cabelo. De um ladinho que é da boquinha, eu levo o dedo. Vambora! Eu te amava, não posso negar. Também sofria, não posso mentir. E agora sou eu que não te quero mais aqui. Aprendi a viver sem você. Superei a ilusão que eu tinha. Agora tô livre e solteira, é na pista. Se não for amanhã, eu não vou voltar. Agora tu vai ver o que é sofrer. Vou te ensinar como se bota. É de dança. Pra direita, só pinta muito feliz. Desço empinando a bunda sua com a mão no cabelo. Quero de um ladinho que é da boquinha, eu levo o dedo. Desço empinando a bunda sua com a mão no cabelo. Quero de um ladinho que é da boquinha, eu levo o dedo. Se eu me invocar... Desço empinando a bunda sua com a mão no cabelo. Quero de um ladinho que é da boquinha, eu levo o dedo. Desço empinando a bunda sua com a mão no cabelo. Quero de um ladinho que é da boquinha, eu levo o dedo. Não vem quebrando, velho Não vem quebrando Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar O que tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errando o que se aprende, eu aprendi Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus, graças a Deus teve um fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixe o que é tão sombra me assuste Nem pense que eu sei que não é pior Não vem me procurar, desilude Eu tive que mudar Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo O meu sorriso O meu sorriso Não venha me procurar Não perco mais um dia de sol 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 Nem pense que eu sei que não é pior Nem pense que não tem O meu sorriso O meu sorriso O meu sorriso O meu sorriso Ela não, ela não Ela nunca vai ser eu Ela não, ela não Ela nunca vai ser eu Ela não tem meu cheiro Ela não tem meu toque Ela não para tudo Ela não causa fogo Mas é aí que bate tua saudade Sabe que preto é foda E representando em verdade Tá aí fingindo felicidade Mas quando bebe é no meu toque você late Alô? Que cara de pau a sua Me ligar depois de tudo que aconteceu Cê perdeu a Ludmilla E ela não sou eu Ela não, ela não Ela nunca vai ser Ela não, ela não Ela nunca vai ser eu Ela não, ela não Ela não, ela não Ela não Ela não, ela não Vai nada Ela não tem meu cheiro Ela não tem meu toque Ela não causa fogo Mas é aí que bate tua saudade Sabe que preto é foda E representa de verdade Tá aí fingindo felicidade Mas quando bebe é no meu carro Que você late Alô? Que cara de pau a sua Me ligar depois de tudo que aconteceu Cê perdeu a Paulinha E ela não sou eu Ela não, ela não Ela nunca vai ser eu Ela não, ela não Ela nunca vai ser eu Ela não, ela não Ela não, ela não 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 Vou cantar agora uma música nova minha, o nome dela é Maldivas. Ah, ela tá aí, inclusive, ela tá aí. Quem chamou aí? Quem sabe pode cantar, tá? Vem! É a minha de fé Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas A minha de fé Minha preferida Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas Ah, aquele mar azul, bebê Em falar nisso, quero fazer os três convencer Só imaginar Eu por baixo, tô por cima Aquela adrenalina Você toda, força, cuidar Me puxar pela camisa Me pede, me bate no dinheira Calma que eu não sei lutar Mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira E você pode me pedir replay Se você cansar, eu falo Só pra você descansar Mas só tem três minutinhos Porque a festa vai continuar É a minha de fé Minha preferida Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas 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 Eu por baixo, tô por cima Aquela adrenalina Aquela adrenalina Você toda, força, cuidar Me puxar pela camisa Me pede, me pede Calma que eu não sei lutar Mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira E você pode me pedir replay Se você cansa, eu falo Só pra você descansar Mas só tem três minutinhos Porque a festa vai continuar Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas A minha de fé Minha preferida Eu caso com essa Maldivas Maldivas Mais tarde eu tô chegando aí Vamos ver se vocês aprenderam o refrão É muito fácil, gente É muito fácil Só faz o violão agora e nós É assim, ó É a minha de fé Minha preferida Eu caso com essa mulher Eu quero ouvir vocês também Me ajuda aí, vai A minha de fé Minha Minha preferida Eu caso com essa mulher Mais uma vez, mais uma vez Assim A minha de fé Minha preferida Eu Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas Maldivas A minha de fé Minha preferida Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas Obrigada, obrigada Gente, agora a gente vai partir pra última música Queria agradecer o carinho de vocês Um beijo Desculpa qualquer coisa Foi muito top esse momento com vocês Vamos embora pra última música A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar mal O meu sangue já perdeu A minha onda já bateu Então, então, então Sai, sai, sai Da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho De uma onda diferente Hoje eu vou dar trabalho de uma onda diferente Bateu, poupé, balançou, poupé Bateu, poupé, balançou, poupé Bateu, pudeu, 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 pudeu Pudeu, 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 pudeu Me sou a dog, and I'll be the nature Born and bred in the LBC All about that baby, Jimmy 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.